Salve rapaziada, como é que vocês estão, mansão de boa, velho? Aqui é o Manukakis, tô aqui com mais um vídeozão ensinando pra vocês Primeiramente, queria falar sobre a minha acessibilidade, o link tá na descrição caso você queira adquirir todos os meus métodos Meu jeito de dar capa, acessibilidade do emulador, acessibilidade do mouse, acessibilidade do DPI, tá ligado? Tem pra mobile, iPhone, tem pra tudo, cursinho completo, meus métodos de puxar capa, então Compre aí, é baratinho, dá pra comprar no Pix, e outra coisa Queria falar pra vocês que eu tenho um canal secundário de Roblox, tá? Onde eu postei um vídeo, o vídeo foi super bem, só que eu acabei tomando com a operativa e fiquei tirando Aí eu vou fazer outro vídeo, porém, eu queria pedir pra vocês outra coisa, seguir a mamãe lá no TikTok, mano É só escrever lá no TikTok, lá, mano, mamãe vida louca, tá ligado? Escreve lá, mamãe vida louca com cá, tá? Escreve lá, comenta mamãe ruim, tá ligado, mano? Que eu vou passar olhando todo mundo que foi lá e eu vou chamar, tá ligado? Pra jogar ou pra gravar um vídeo comigo, ou pra trocar uma ideia lá no Instagram, beleza, mano? Então, vai lá, tá ligado, mano? Comenta lá e segue a mamãe, porque a mamãe falou que se ela bater mil seguidor Lá no TikTok ela vai me ajudar, mano Ela vai comprar o jogo pra mim e gravar vídeo pra vocês lá no outro canal, mano, tá ligado? E como eu tô precisando, mano, muito, mano Nossa, travou meu Free Fire Nossa Senhora Como eu tô precisando muito, mano, isso vai ajudar bastante, tá ligado, mano? Lembrando que o meu canal, o meu canal secundário, o link tá aí na descrição, deixa eu ficar nos comentários E o TikTok da mamãe, é só escrever mamãe vida louca, mano Que você vai ver lá, ela gosta de fazer TikTok, ela queria muito bater mil inscritos Então, vamos todo mundo lá, dar aquela moral pra ela Acho que ela tem 600, falta bem pouquinho, mano Então, vamos todo mundo ajudar a mamãe Tamo junto, curte o vídeo, rapaziada, obrigado por tudo aí Tamo com um milhão e dez mil, basicamente, inscritos aí Então, é isso, mano, tamo junto Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão Tem aqui, reibuscoins.com.br Mãe, isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, esse tigrão aqui, cheio de raia É coisa de rico Pobre não pode usar pet, entendeu? Entendeu? Porque não pode Entendeu o pobre? Ah, eu tenho pet Ah, esse é o mais feio que tem? Mas é o que eu posso Não, é o mais feio que é atacar o falcão Pet foi dado de graça Não tem outro Pet de graça, você é pobre Rapaziada Eu tenho outro Rapaziada, já viu uma pessoa ser pobre e se achar rico, mano? Mamãe, rapaziada Olha lá, olha lá Olha o meu pet Parece o C Não Igualzinho um dragão, um dragonoide Oi, meu dragonaldo Dragonaldo é fêmea, mano Dragãozilda Dragãozilda, nossa, mano Olha o meu dragão Oi, neném Oxi, oxi Ah, palauro Tiringo, estranho Ah, eu tenho pet Hum, mamãe Olha, a mamãe tá feliz porque tem um pet feio, mano Olha, rapaziada Fala coisa pra vocês, mano Eu não suporto Ah, mamãe, rapaziada Ai, mano, seu celular, velho Joga no lixo Eu também Eu também Não joga, não Joga no lixo Compra outro Num preto Que foi, 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 pega isso, pega isso Ó, Flori Guilherme Oi Ô, Guilherme Que que é isso Eu falei que eu ia pegar o C Ai, tirou o meu jogo Eu falei que eu ia te pegar Uma hora eu pego, eu pego, eu falei que eu ia pegar Se não gosta de fazer graça, não gosta de mexer com os outros, o PC foi parar lá Lá, imagina Olha isso, olha o que ele fez, ó Tá fazendo até comida com o meu pet Isabelle, quem mexeu? Quem mexeu? Não foi ela que mexeu? Não deu até comida pro meu pet Ah, também? Tá passando fome, você não cuida dele Cadê meu pané, ó Foi pra nardar o seu frouxo Não, frouxo é o C Mexeu comigo, vai tomar Pera aí, ô Tua aném aí Mexe comigo pra você ver Seu celular é bom, que ele, ó Ele até esquenta, doido É Ele esquenta, eu vou esquentar ele na tua língua Ó meu dragão aqui, ó Feio que dói Igual o C Parece você, ó Fia Vamos lá, então É... Eu esqueci o que eu tava falando Você me irrita Passou por cima de mim Que nem o Carreta Furacão Uou É Igual você mesma Carreta Furacão Você anda a mão, igual Nossa Não dá paz, rapaz Eu não aguento mais ela, mãe Aguenta sim Ai, meu Deus Alguém quer comprar, mamãe? Não tô É mais barato que a Isa Eu tô dando de graça Não precisa nem dar uma coquinha E uma esfirra, não Só levar embora Hum, deixa eu ver uma skin bacana aqui Tá ligado? Porque a mamãe é pobre E quando a pessoa é pobre Ela fica com inveja Quando a gente mostra Eu não tenho inveja As nossas raridades, não é? Ó minhas armas Ó, ó, ó Que arma que você tem? Arma de arsenal Arma de evolução E o domínio sobre todas as... Quer fazer uma competição? Vê quem tem mais arma? Bora, bora, vai, vai, vai Não vou não, já ganhei Ai, meu Deus Viu, rapaz Olha o tanto de arma que eu tenho Essa mulher Já ganhei Já ganhou Você ganhou uma coça Que você vai tomar Eu já ganhei o Capetão Capetão, mãe Eu peguei o Capetão Com o Dragão Zilda Nossa senhora Os nomes que ela dá Para os bagulhos É mais feio do que ela jogando Ai, credo, mano Que arma feia sua Qual arma feia? Não gostei Qual delas que eu tenho? Qual delas? Ó o tanto que eu tenho Ó, ó Todas são feias Todas são feias Tem uma arma aqui Que você nunca vai ter Na sua vida, mano Ah, sai fora Da Laís, ó Ó, ó Ai, meu Deus Ó, você tem uma melhor? Você tem uma melhor? Ai, que coisa feia Ó, ó, ó Você tem uma melhor? Você tem uma melhor? Olha a Laís Você tem, você tem Ó o tanto que tem aqui, ó Ó, de gelo Para dar um tiro na sua cabeça Enquanto congela Tem a de fogo rosa Para explodir teu crânio Tem a do fogo verde Para explodir teu crânio Tem a amarelona Para explodir teu crânio Deixa eu ver Não tem nenhuma que conserta crânio, não? Ah, tem, mano Quer ver? Tem que ter a carga é essa aqui Tem que ter Tá vendo? Cargamum É Ah, Isa É Imagina Uma luva de boxe É É que é para dar um tiro E ao mesmo tempo que explodir teu cão Dá uma luva na sua cara Ó, sente a pressão Bum, bum Você vai ver É com essa arma que eu vou matar você Arpa de boxe É Então, rapaziada Como vocês podem ver Mamãe está fazendo graça aí Mas ela não tem, tá ligado? Por que nunca cruza dele? Vocês vão ver, rapaziada O que eu vou fazer com a mamãe Hoje Mamãe não Não escapa Ó, mamãe não comprou sala Tá? Para você Ah, mamãe não Não, mamãe não comprou sala Mamãe não está podendo Mamãe não comprou sala não Mamãe é vacina E o pix? Nada ainda? Ah, manda o pix para mim Eu vou te pegar de novo Toquei o dedo Não, quero saber Eu não permiti que toque Eu não Vai estar te ferindo dessa forma Ai, eu esqueci Eu não permiti que encoste em mim É, porque se eu fizer assim Vai furar É, vai furar Foi, ó Esse monte de ar que está aqui Vai furar mesmo, ó Vai furar aqui o balão mágico, ó Furo o ar, ó É, ó Tá vendo aí? Seu girino manco Caramba, rapaziada Eu vou acabar com a vida dessa mulher, mano Na moral, mano Tá ligado? Vocês falam Ah, mamãe é ruim Mamãe ruim nos comentários De novo De novo? Mamãe ruim Ó, quero dar um salve pro Fábio Só se o Fábio comentar mamãe ruim Comenta, hein Não, não comenta, não Comenta Ah, não, mamãe boa Não dou salve pra mais ninguém Não, mamãe Ela não dá salve pra ninguém, rapaziada Eu dou sim Não dá, não O pessoal pede salve Ela nem lembra, mano Mentira, porque é muita gente Mentira, rapaziada Ela é desumilde mesmo Eu já vou falando aí Se tiver 10 Fábio Vai pros 10 Mentira, mentira Olha, rapaziada Se tiver João 10 João Tá vendo? Ela não tá mandando pra um Fábio só Ela tá mandando pra todos É, mas todo mundo te chamar de Fábio Salve Ah, meu Deus Rapaziada Como que vocês gostam da bomba aí? Pois é, veja pro lado positivo Se tiver muitos Fábios Todos os Fábios vão levar salve É, mas e se o Fábio não for E se o Fábio não for com F E se o Fábio não for com F E for com PH? Hã? PH? É, uai Se existe Felipe com PH? É, uai PH É, com PH É, e se for um Fábio com PH? Nossa, Pábio, mano É Fábio Nossa, mãe Você é burra Eu tô falando no começo Pra fazer o som de F P é o sinal e então o som é P É Felipe com F e H Felipe É, tá vendo? Não, é Felipe Não, se começa com P no F Não, mãe Mas tem o som de F Mãe, é com PH Mas tem o som de F Nossa, mano A mãe é muito ruim F, F Fábio Nossa, mano Eu vou te punir hoje, tá? Você vai sucumbir Ah, de novo Eu fiquei com medo de você falar isso Você vai sucumbir Vai, vai Fica com ela Eu não vou ficar daquilo lá Você vai morrer Eu não vou pra outro lado Porque eu não vou conseguir jogar Você vai morrer Você não vai ficar no meu time Você vai morrer? Tem F com PH também Ai, não dá atenção pra ele não Nossa, a mãe é burra demais, rapaziada A mãe é burra, rapaziada Tem PH também A mãe é burra, rapaziada É, fala em Nick Agora, olha lá Olha lá quem entende, ó Ela deu a boca acabou Agora, daqui pro vídeo inteiro Vai ser seu nome de moleque Tá bom É É pra ver se você deixa de ser burra Eu não sou burra Eu sou, eu tô desataluzando Desataluzando Tá com falta de conhecimento Falta de conhecimento Eu tive quando eu fiz você Eu não sabia que ia nascer tudo isso Mas, galera, a mamãe acabou de falar Que você arrepende de eu ter nascido Mamãe ruim Nos comentários Só não Mamãe ruim Falei que eu não tive conhecimento Que ia nascer um dinomanco Mamãe desumilde Comenta aí Ó, nanico Pá Vai lá, ó Tá zoando aí Porque eu sou baixinho Vai lá Vai lá no TikTok da mamãe Comenta lá Mamãe desumilde Todo mundo Mamãe vida louca Comenta nanico Quem comentar nanico Vai jogar com a mamãe vida louca Mentira Ela não vai jogar com ninguém Você sabe Não vai não Eu vou Não vai Você não manda em mim Não vai Mamãe tá devendo um monte de dinheiro E não paga eu Você acha que ela vai Ô, não me chama de caloteira não Caloteira Mentira Não paga rapaziada Não compra uma sala Tá ligado Perde os x1 Não compra uma salinha Eu não devo pra ninguém O povo que deve pra mim Não, você deve sim Não Você me deve a vida Não devo Você me deve a vida Você vai pagar com ela hoje Oxe, que isso Que isso Que isso Que isso Ô, mano O jogo não quer loucar a mira, não Que que esse tribufu Sacando bomba, mano Rapaziada Não, hoje eu tô ruim, mano Nossa, rapaziada Não, não Pera aí Deixa eu me ajeitar aqui, mano Calma aí Nossa Hoje eu vou perder, mano Olha aquele capetão ali, mano Mas ajuda a rocha A rocha A rocha no papai Nossa, aqui é a irmã Eu não vou jogar mais não Cara, deixa eu ter misericórdia, Guilherme Mas alguém não deixa eu jogar Não deixa Que isso Ô, tribufu Você não vai salvar, mãe Eu não vou salvar ela O que você tá fazendo 33 de dano, rapaziada 33 Ah, meu Deus Aí, só pulmão O capacete tá cheio, mano O capacete tá cheio Olha isso Mano, eu não aguento mais O Isabelle ter essa gameplay Horrível dela Mano Isso é horrível O colete sumiu, cara Mano Que game, rapaziada Mano O colete, rapaziada O colete sumiu Vou ter que pôr o colete 5 no jogo Pra eu conseguir jogar Tá, cara Vocês estão vendo o nível Da parada? O colete sumiu Ela conseguiu destruir O meu colete, cara Comigo vivo, mano Cara, que menina ruim, mano Nossa, por isso que eu mato Sem dó mesmo, mano Olha, olha Esse gelo cansado dela Como se fosse mudar alguma coisa Mano, não tem como matar Você sem gelo, doido Nossa senhora Só que ela ataca Esse gelo feio dela É um gelo ruim É um gelo sem sentido Tá ligado? É um gelo que nem defende, mano Tá ligado? Nossa, por isso que é essa arma, bicho Olha lá, olha lá Nossa, a mãe vem aqui Só pra atrapalhar Sai daqui Aí, ó Não deixa eu jogar Vou falar que eu sou ruim Eu não 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 sou ruim Ai, que gameplay feia Vendo pelas costas, mano A Isa A Isa tá arrebentando Ela tá arrebentando mesmo Não sei se você percebeu Mas ela tá usando você de cobaia Eu sou trouxa Não tem problema Eu sou cobaia mesmo Tá usando você de morte Eu sou morte Você morrer Você passa a ser humilhada Pra o pessoal ver Você se humilhando Ela tá te humilhando, trouxa Você tá indo junto comigo, seu frouxo Você nem percebeu, trouxa Você tá indo junto comigo, frouxo Eu tô indo porque eu quero Quando eu não quiser mais, eu ganho Tá sucumbindo comigo, seu frouxo Você quer que eu mostre pra você Que o jogo acaba agora? Não, não Então cala a boca Já fiquei quietinha já, minha amiga Toma aí, Anamil, daí, ó Cala a boca e morre Ó, ó, ó Aí, o jogo não sei o quê Tá sucumbindo Pronto Aí, você não deixou te jogar Não tô sucumbindo Mostra a minha habilidade Se eu quiser ganhar, eu ganho Eu não deixo levantar Tu não ganha, não Tu não ganha Se eu virar, ficar doido aqui Tu não ganha, não Ó, pronto, já era, ó Ó, agora se eu quiser ganhar o jogo Faça aqui, ó Pronto Agora, se eu quiser ganhar Eu não deixo a trouxa levantar Eu vim aqui e faço isso Pronto, acabou É, porque se ela levantar, você morre Não, não Eu deixo vocês levantar todas as partidas Eu permito Você deixou eu reviver agora? Não, eu não deixei só pra você calar a boca Pra você ver que se eu quiser matar, eu mato Não mato Tá bom, então Vou matar e vou finalizar Sou frouxo Vendo, rapaziada Eu falo Se eu matar e eu quiser ganhar Eu ganho É só eu finalizar Mas eu deixo ela levantar pra eu matar de novo Assim, tipo Em vez de eu matar você dez vezes Eu mato você vinte Porque você levanta e morre de novo Eu gosto de matar isso com os outros Que eu gosto de te matar Porque você é um frouxo, doido Não precisa disso não, maluco Deixa eu jogar Trouxa, vai, trouxa Vai, você não quer dar peito? Vai, trouxa Vai, vai Eu sou... Ó, 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 rapaziada Ó, ó Quando eu falo pra você Para, mano Tô jogando Tô roxando Olha o pernilongo caindo ali, ó Nossa, mano O cara não deixa a gente jogar, mano Não deixa a gente se aproximar da base Cara, que dano, mano Nossa, deixa eu jogar, pô Ô, 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 ô Tá doido? Não vou jogar uma cruzinha Levantou, morreu Fica no chão Fica no chão Não vou ficar, não, mano Eu mandei ficar no chão Deixa eu jogar Deixa eu jogar, mano Mano Vai, ó, boy Deixa eu jogar, pô Ela bate em mim Ó, você não vê esse seu gelo cansado não Que eu te mato, tá? Seu gelo feio aí, ó Esse gelo feio aí Olha lá, olha lá Ela andando Ih, que bicho é ruim demais, doido Aí, você quer salvar a mãe Mas eu não vou Ah, tá vindo pelas minhas costas Vem pelas minhas costas, vem Vem pelas minhas costas Que eu tô ligeiro, tá? O Rainer cai no meu lugar duas vezes Mas cai no seu chifre Aí ele vai bater no meu chifre Vai voltar bem no meio do seu Vai cair no seu chifre Vai cair no seu Vai bater no seu chifre Boy, boy E depois vai bater no da Isa Boy Que é o maior de todos Boy Ah, lá, 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 lá Ah Não, deixa eu jogar, mano Você quer jogar, mamãe? Mãe, deixa eu jogar Ela tá ganhando gelo antes do bagulho sair Pra mim numa tela da base Esse menino é ruim demais, doido Aí, eu nem taco gelo Não preciso, ó, ó Eu nem preciso, ó Um gelo só é o suficiente, ó Ó, pronto Já saí dele, ó Nem fiquei no gelo Ó, ó, pronto Já tomou na cara No coquinho Agora nem dá a cara mais Porque se dá a cara eu mato Olha lá Não dá a cara mais E você não cansa de morrer? Da mesma forma? Ó, bem no pote Bem no pote Olha, eu tô sendo flanqueado Se você não tá vendo Tem uma na esquerda Aí, tá no gelo? Não, vou mostrar pra você O que é tá no gelo agora, tá? Você paga de boa zona Porque a mãe tá nas minhas costas Me dando peito, né? Espera eu sair daqui Pra você ver o que eu vou fazer com você Você vai ver Você vai se arrepender Vou fazer você se arrepender De ter nascido Trouxo Agora eu pego o seu kit Ó, eu pego o seu kit E vou me curar Enquanto a mãe vem de boca pra mim Ah, para, você não sabe jogar não Você não é homem pra jogar comigo não, rapaz Quem que não é homem? Quem que não é homem? Você não é homem pra jogar com ninguém não Se eu frô Eu fiz um exame pulmonar Se eu frô pulmonar Mas eu sou... Socorro Deixa eu jogar, mano Uai, culpa da Isabela Ela não tava falando aí Eita, eu saí do gelo aí Eu saí do gelo e matei ali você Nossa, que menino ruim, mano Ruim? Nossa, você é muito ruim, cara Eu tenho vergonha de jogar com você A culpa é de quem? Eu tenho vergonha de jogar com você, doido Achei fácil Achei fácil Porque você não deixa eu bater de frente contigo, irmão Uai, se você não tem peito pra isso Não tem peito não Porque não é capo O meu negócio é capo, irmão Não enfrenta Não enfrenta Fica atirando de lá já, ô frouxo Ué, se a Isabelle pode também, porra, soe Não, não pode, mano Deixa eu... Deixa eu também jogar, porra Ela tá se escondendo Ela é muito boa, mano Muito boa Olha lá, o que que é aquilo? Oi Para, 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 cão Deixa eu jogar Fica no chão Fica no chão Eu vou matar Fica no chão O que que é aquilo ali, mano? Oxe, cão, truque aqui Nossa, mano Você não morre nunca? Você não morre nunca, doido? Deixa eu falar, deixa eu falar Não quero jogar mais Eu falei Se ficar no chão Eu não mato Não vou ficar no chão Eu não vou Eu sou teimosa Você vai sim Fica no chão Levanta Não posso Senão eu levantava O que que você tá fazendo aqui, Isabelle? Sai daqui Não vai passar vergonha não, porra Vai, moita do cão Eu fiquei no meio da moita Isso, fica aí Vai até ele Você virou moita esse cão Não vai dar não, Isa? Ele virou moita, Isa Ele virou moita Olha minha vida Olha Mano Fazer a da Isabelle é muito ruim, mano O colete ficou assim O colete ficou assim, mano Se eu tivesse sentado um tiro na cabeça Eu teria ganhado Por causa de 10 de dano Mas só dá peito, né? Aí dá tempo de matar Ah, foi pro lobby Vai pro lobby Você vai de lobby Bom E pelas palavras da Isabelle Você perdeu o jogo Tô nem aí Tá vendo? Porque palavras dela Ela me falou Aí você Sai do gelo Eu matei as duas Tô nem aí Tá vendo? Se eu falar pra você Mãe Eu ganho se eu quiser Porque eu ganho Não ganho Ganho Não ganho Ganho porque eu tô deixando Por que que você veio pro meu lado? Aí, Isa Te traiu, Isa Aí, Isa Agora você vai sofrer Na mão de dois, Isa Te traiu, Isa Olha, Isa Não trai não Não Eu soco pro lado do mais forte, ué Isa, chamou você de fraca Não é Isa, ela disse que você é um fracasso, Isa Não, Isa Eu falei que eu vou Não, a Isa, ela ouviu Ela não é surda Ela é assim Isa, ainda chamou você de surda ainda, Isa Meu Deus, Isabelle Faz alguma coisa Faz, Isa Pelo amor de Deus Faz, Isa Faz alguma coisa Você vai ficar parada Enquanto eu tô falando Com você Oh, deixa eu montar na motinha também Vai, Isa Vai, vai, vai Vai, tropela ela Tropela 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 Ela Tropela Tropela Tropela, Isa Tropela, Isa Vai, vai, vai Tropela Te traiu Pera, deixa eu ver É ela É ela, é ela Tropela Tropela, Isa Vai, vai, vai Para, Isa Para, Isa Pera, pere, cão Vai, Isa De novo Mais uma Para, Isa Eu vou montar na moto Vai, Isa Anda logo Anda logo, Isabelle Não, meu Deus Olha a gente Saroia, mano Olha lá, olha lá Para, deixa eu montar na moto Tá bom, vem cá Espera aí Nossa, que menino chato, mano Nossa, mano Isabelle Esse é o pior tipo de piloto Que eu já vi na minha vida Olha lá, lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Mais uma só Mais uma só Mais uninha Vai, vai, vai Mais uma, mais uma Vai, Isa Nossa, Isa Não, aí não Isa, vem Sai daí Vai explodir o carro, Isabelle Ela se matou Para a explosão do carro, mano Toma Mano, voou Voou muito, mano Voou muito Aí, Isa Corre, Isa Morre, cara Não, Isa Não morre, não, Isa Vai, vai Entra o carro, Isa Eu teitei no carro Consolada pela mamãe Meu Deus Ô mãe, você voou alta E doido Nossa, depois de eu que sou traída Você viu o que ela fez comigo? Você mereceu pelo que você fez com ela Você não põe o fogo amigo não Você é mentiroso Não tem fogo amigo aqui Por que você tenta atirar em mim, praga? Tentou te matar e não consegui Rapaziada Mamãe traiu a Isa Agora quer trair eu, mano Só o pior traidor Aí vocês falam Mamãe, não é ruim Mamãe, é ruim sim, mano Não tem fogo amigo Aí, ó A Ué gosta de fogo amigo Quem gosta de fogo amigo nem é gente, mano E eu gosto de fogo amigo É, é, é Vai, Isa Vai, Isa Acaba com a mamãe Mamãe distraiu Vai, vai Mamãe tá indo, ó Lá vai a mamãe Tá correndo com o seu MP40 na mão Vai, Isa É agora que ela dá aquele Ela tá indo de bocão Vai Toma, toma, toma Nossa, a mãe agachou na frente dele Vai, Guilherme Faz alguma coisa Você vai deixar ela me matar, ó Eu tô assistindo Que é o 7-1 Ah, vai menino Você tá vendo matar os outros Vai nada, seu frouxo Ô, Isa O que é o 7-1 Eu sei Só falei Atira nela Vai Eu dropei kit pra ela Dropei kit, mano Mata ela Ah, não Mano, esse cara Deixou a minha escapar, mano Ó Eu vou falar uma coisa Traidor não tem vez Nós tamo junto Não tô junto com você Você veio pro meu lado Não quero saber Você traiu a Isa Ela vai se vingar Eu não trai ninguém, não Isabelle Ela que veio me atropelar Ela traiu ou não Ela me traiu Ela traiu ou não, Isabelle Ela me traiu Você não vai responder? Ela sabe que foi ela Ela me atropelou primeiro Ela traiu ou não Isa, você me atropelou Eu vou matar ela, então Agora se ela não traiu Eu mato você, Isabelle Para, Isa Você que me atropelou Doido Eu tava de boa, mano Não, vai Acaba com ela, Isa Se ela te traiu Eu deixo você se vingar Depois a gente tira o X1 Enquanto isso Eu quero que você se vingue dela Ela tá chegando com a carga extra Não sei, ó Meu Deus, rapaziada Olha esse X1 Olha, olha Caiu Isabelle de USP, mano Mano, se Isabelle matar a mãe de USP Eu vou trincar, mano Olha Toma Nossa, Isa Você podia ter sido Mano, ela fica subindo toda hora, velho Mano, a Isabelle levantou A Isabelle levantou Matou a mãe de USP Que arma ruim do cão, mano Que arma ruim Não, você tá morta Que arma ruim, mano Você tá morta Pelo amor do pai Carregar de novo Ainda dá tempo de matar os outros É, Isabelle Você tem que se vingar Vai, bata ela de novo Antes de acabar, velho Traidor tem que morrer Então você já era pra tá morto, né Eu não sou um traidor Para, doido Eu sou um caçador de recompensa Ah, não Você é caçador de cabeça Só dá capa nos outros Eu sou mesmo, mano Quer ver? Eu tô com vontade de caçar uma aqui, na verdade Para, mano Deixa eu jogar Vem cá, vem cá Para de pôr gelo em mim, ô É pra te proteger Não quero pro... Ó, mano Não me der Para Eu vou morrer por causa do seu, praga Ela voou, mano Nossa, Guilherme Para de atrapalhar Agora eu corro Pronto Ó, Isa Você nem pra tacar um giro na sua frente É de cê cair, mano Eu tô com um giro Vai, levanta logo Ah, Guilherme Deixa ela levantar, não Vai logo, cara Levante, Isabelle, pô Guilherme, você tá defendendo ela, mano Vai, ó Pera, pera Se cura, se cura Antes, pô Meu Deus Ela já saiu sem... Para Eu não vou jogar, velho Para, seu froto Isso é o que dá a ser traidora Poxa, foi na cara Ó Cês tão vendo? Cês tão vendo pilantrão aqui, pilantrando? Cês tão vendo pilantrando? Pera aí, ó Pra começo de conversa Eu quero conversa com você, não Pra começo de conversa, quem pilantrou foi tu Eu quero conversa com você, não Você pilantrou Pilanta Você pilantrou Você pilantrou, mano Mano, a menina tava na minha mão, pô Não, não, você tava na mão dela o tempo todo Mentira Aí, gente, ó, pilantrou Ajudou a Isabelle Rapaziada Acabou o jogo Quem pilantrou Ah, mamãe, mamãe abandonou o parceiro Acabou, tô nervoso Vai pro time mais forte Ela meio que entregou amigo dela pra morte, entendeu? Ela fez isso Mamãe Não vou jogar mais É falsa Você que é, ó Você é mais falsa do que nota de 100 Seu mentiroso Mamãe Traiu a Isa Deixou a Isa sozinha Contraída Ela me atropelar Ah, você não fala não, né? Que ela me atropelou Você não fala não, né? É o primeiro É, ela me atropelou, ó, pô Ah, me solta, pô Vai de ser mentiroso A mamãe nem... Mano, vai pro outro lado Eu não vou Então eu vou Eu não vou Ela vai ver Eu não vou jogar mais Você Se você quiser Eu não quero falar com você Se você quiser vir pro meu lado Você já tem que falar Gui, eu vou ir pro seu lado, tá? Eu não quero mais perder Eu quero mais com você, mano Aí a Isabelle ia falar Ah, você me traiu Só que você é uma traição mais fraca, entendeu? Se liga, não dá pra jogar com você Nem de um lado, nem do outro Você é traíra mesmo Você é monstro Não sou traidor Eu sou trollador É diferente Não, trollador não Você é pilantra mesmo Eu não quero mais jogar com você Eu já te disse uma coisa Um ditado Tá? Nossa, mano Pra jogar com você, olha, bicho O meu coração é pura Maldade Exatamente, cara Ainda bem que você sabe, velho Pá, deixa eu pegar a moto Deixa eu pegar o carro Nossa, tem um treco morto ali, mano Pega o carro, mano Deixa eu montar no carro Muta, vó, multa Muta aí, você tá voando por quê, mano? O que aconteceu? Mano, para de atirar em mim, Guilherme Nossa Ô, mãe Pera aí, pô Você tá falando que vai pegar o carro Se você tá voando por meio Eu vou sair do jogo Não, não Pode você andar comigo? Tá Para, mãe Para Pega o seu carro Pega o seu carro lá, ó Preto lá Pega o carro preto lá Eu vou matar o C Eu quero esse carro aqui Então vai Deixa eu montar Muta Para, mãe Meu Deus Então, você não morre, não Viu, rapaziada Como que ela é falsa? Só não Você tá pegando o carro dos outros Não Você veio matar eu Ela veio matar eu Seu mercado é você que eu não vi o jogo Eu matei ela na base Meu Deus, Isa Esse cara é ruim demais, cara Falei pro C Não fica perto dele, não Não joga mais com ele, não, Isa Rapaziada Alguém 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 Fala pra mamãe comprar o jogo Pra mim gravar Não vou jogar Não vou comprar nada, não Mamãe comprar o jogo Rapaziada Pra mim gravar Não, se você estiver fazendo isso Comigo aqui no jogo Eu não vou Não, eu vou pro seu time A gente vira amigo Não quero você do meu lado, pô Me salve Eu quero gravar um jogo Não quero gravar Eu não quero jogar mais com você Só que eu não tenho O dinheiro pra comprar o jogo, mano Ah, mano Eu amo aquilo, mano Não, você acha que eu vou dar a cara? Não dá a cara Dá o corpo todo Ó a velocidade Ó, ó Isabela fica perto Como? Como? Ai Não, me trampa Vai sair Vai sair Para com isso Cão Para, Pietrão Sua louca Doente Isa, salva eu Não, eu Eu não sabia Se eu falava Eu já estava tirando É, pra você salvar eu Igual eu fiz com você Pra me matar a mamãe Depois você matava eu Arrocha Agora você está feliz Por que, o traidor? Porque eu dei um tiro no seu popô Não, quem fez tudo foi isso Mentira Quem finalizou fui eu Então se aguenta aí Você não fez nada Visa Quem finalizou? Ah, camundongo Quem finalizou com a leão? Camundongo O camundongo Que muda de cor com a luta Ah, o cabrito Falso pra cá Camundongo Tomas o trem Pô, camundongo é rato, pô Você é o Você é doido? Rato de laboratório Ó Você é o meu experimento Ah, não sou não Assim, ó Eu faço tudo o que eu quero Eu tô te vendo, tá? Demo, mãe Nooo Como que eu não moro? Não, a Isabela não tá levantando Rapaziada Vocês viram o potshot Que eu dei na mãe, mano? Que que é isso, velho? Você tá meio gordinha Não passa aí, não Ai Ah Para Para, Guilherme O trem levantou E morreu sozinho ali Nossa, Guilherme Dá pra jogar com você Eu desisto O que foi, mano? Não, Guilherme Eu desisto, mano Dá pra jogar com você Não vou embora Vem me pegar, mãe Vem me pegar, vem O que que é aquilo, velho? Não aconteceu nada Por que você atirou em mim? Ué, porque, mãe Se alguém aperta Pega uma arma Aperta o gatilho pra você Você não vai apertar pra ela? Não, eu não fiz nada Não, eu não fiz nada Ô, Isa, pelo amor de Deus Eu sou inocente Reage, Isa Aí, Isa Tá falando que a culpa é sua Ô, Isa Pelo amor de Deus, Isa Você também Você aceita cada desaforo, cara Reage, Isa Pelo amor de Deus Aí, ela tá falando Que o senhor tá fazendo nada, Isa Põe gelo, põe gelo, Isa Põe gelo Põe, não, Isa Não põe Vai pôr no gelo pra mim Não, pra mim também Nós tá juntos, pô Agora vocês tão juntos, né? Nada de trair ela Você não lembra, né? Foi ela que me atropelou, bocão Você viu, Isa? Nossa, a Isabela Você e o Guilherme Dão um par de pontos Não, é porque Não, nós É por isso que eu e ela Não pode jogar juntos Você pode te matar ou não? Não, você pode tentar Ué, não é pra matar não? Tão brincando de esconde-esconde agora? Ah, a Isabela é muito chata Ah, ela morreu Graças a Deus Alguém passando a faca aqui, ó Que isso, mano? Ai, mano Que isso? Sai, Isa Olha lá, Isa Olha isso, Isa Que isso, mãe? Olha isso Que isso, família? Olha lá, olha lá Olha lá, oi Olha lá Que que isso, cara? Olha lá, mano A bicha tá doida Para! A Isabela, você tá parado Olhando eu apanhar, doido? Não vou jogar mais com vocês dois, não Ela tá voando, caindo E batendo a faca, Isa Não, eu não vou mais jogar com vocês Sabe por quê? Vocês estão de trairagem, mano Não vou mais não Eu vou embora Para, nem com a carteira Você não mora, cão Meu Deus, mano Você quer cortar a mapa? Ah, eu queria tosar Tá bom, vai Rapaziada Eu vou falar uma coisa aqui Para vocês, mano Tá ligado? Dá para ganhar, não Ganhei da mamãe Manda a mamãe comprar o jogo Para eu gravar vídeo para vocês Não vou Ó, vão lá no TikTok Tá ligado? Dá para a mamãe comprar o jogo No Roblox lá, mano Para mim gravar vídeo Para vocês no canal lá Mamãe não quer comprar, rapaziada Não vou Se a mamãe bater mil reais Se a mamãe bater mil seguidores lá Mamãe compra Só se eu bater mil Nossa, rapaziada Será, mano? O jogo o quê? O jogo para mim gravar no outro canal Eu tentei Eu tentei comprar Só que o que acontece Como você perdeu meu cartão Ô, praga Eu não consigo Aí eu paguei Eu tentei comprar pelo Nossa, mano O cara só bota a cara ali Atira nos outros R$150 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 Ah, é do jogo Ah Não Deu Pipoquei Picotei Sarapoquei Ah, eu sabia Pô, vou matar a Isabelle no peito Porque ela tá com pouca vida E vou reviver Vou caramba Eu aí já tava na bota Já Já tava esperando o seu tombo Eu vou explicar o que eu fiz Eu ia comprar o jogo Para gravar Porque é o jogo Que ele tá em fase de teste Né E tá todo mundo jogando Esse jogo no Roblox O pessoal pediu Eu falei Mano, eu vou comprar esse jogo E vou gravar para eles Tudo que eu fiz Aí eu paguei o cartão Tipo, para comprar Eu quis usar cartão virtual Mas não aceita Só aceita o cartão real mesmo Tá ligado? Para comprar o bagulho Põe gelo para mim, Isa Nossa, que merda de gelo Você curtiu a furadinha? Para, Guilherme Deve atirar nos outros Seu frouxo Ah tá Você vai roxar Roxar Você vai roxar E eu vou ficar olhando Se eu roxar Cadê isso? O gelo vai dar gelo A roxa O que? A manhã tá aqui dentro Meu Deus O que é isso? Ela voa Esse tribo full, mano Para Ah, mano Esse cara é muito frouxo Por que, mãe? Esse cara é muito frouxo O que eu fiz de errado? Não aguento essa peca, não Mano Aí, ó Aí, pequeno Vem de frente, gente Não, ainda Não quero mais jogar isso aí Calma, calma Rapaziada, segue a mamãe Pra dar a louca no Tik Tok Comenta lá A única coisa que vocês podem fazer por mim É isso Que eu não ganho Pega lá Só presta pra fazer Tik Tok, mamãe Então Deixa o like no vídeo E tamo junto, mamãe Rapaziada, dê umas dicas aí Pra mamãe nos comentários Pra ela aprender, mano A fazer algo melhor Tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí